O curso desta semana no Saber Direito aborda o direito à prova. O advogado criminalista e professor Ivan Gessler Jr. é quem apresenta as aulas. Ele fala sobre função, meios de obtenção de provas e sua ilicitude. Tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Eu sou o professor Ivan Gessler, de Processo Penal. Retomamos mais um encontro aqui no Saber Direito. Durante esta semana nós estamos tratando o tema direito à prova no processo penal. Chegamos então para a nossa quarta aula, nosso quarto encontro. E no dia de hoje nós vamos enfrentar basicamente uma legislação especial que tem a ver com a matéria probatória, que é a Lei 9.296, barra 96 e basicamente também o artigo 5º, inciso 12º da Constituição Federal. Nos encontros anteriores, na primeira aula, nós fizemos algumas considerações iniciais em relação à matéria probatória. conceituamos prova, falamos da funcionalidade da prova, diferenciamos atos de investigação dos elementos de prova, da prova colhida à luz do contraditório. Falamos que processo é um processo em contraditório. Na segunda aula, nosso segundo encontro, nós enfrentamos a principiologia da prova, falamos do livre convencimento motivado, da presunção de não culpabilidade, passamos para a análise do direito ao silêncio, direito à não autoincriminação, passeamos sobre os sistemas que dizem respeito à produção e avaliação da prova, falamos do sistema da prova tarifada, o legal, falamos da íntima convicção, do livre convencimento motivado. Mais uma vez, ressaltamos esse princípio previsto no artigo 155 do CPP. No terceiro encontro, aí nós passamos a analisar a distinção entre provas lícitas e provas ilícitas, provas ilícitas e provas ilegítimas, falamos da teoria dos frutos da árvore venenada, verificamos a admissibilidade da prova na seara processual penal. Hoje eu chego para tratar de um tema também de igual relevância, que é a interceptação telefônica prescrita na lei 9296 de 96. Olha o que eu vou afirmar, eu ouso salientar que o tema interceptação telefônica, que essa fonte de prova é o maior catalisador da jurisprudência no que diz respeito às provas ilícitas no processo penal. O que mais STJ e o STF fazem no tocante à análise da prova ilícita no processo penal, da licitude da prova, é enfrentar temas que dizem respeito à interceptação telefônica à lei 9296, barra 9.6. O artigo 5º, inciso 12º da Constituição Federal, ele assegurou o sigilo das correspondências e das comunicações, dos dados e das ligações telefônicas, das comunicações telefônicas, só admitindo, no último caso, a quebra do sigilo mediante reserva de judicial, mediante ordem judicial. A primeira celeuma que nós temos no tocante a esse tema interceptação telefônica diz respeito à amplitude dessa previsão constitucional. Claro que nós sabemos que um dos fenômenos que pode atingir uma Constituição Federal é a mutação constitucional. O processo penal não pode ficar alheio às transformações sociais. Ao mesmo tempo, do outro lado, nós temos a necessidade de garantir direitos fundamentais como a intimidade, por exemplo, que também está assegurada no artigo 5º, inciso 10º da Constituição Federal. Para a doutrina majoritária e também para a jurisprudência predominante, nesse sentido, o STF, eu posso afirmar o seguinte. Atualmente, se admite interceptação, não apenas de um aparelho telefônico, não apenas de conversas telefônicas, interceptação no fluxo de conversas telefônicas. A jurisprudência se inclina no sentido de admitir a interceptação também das comunicações telemáticas. Não só a quebra do sigilo telefônico, mas a quebra também do fluxo da comunicação de dados. Assim, seria possível, por exemplo, interceptar uma comunicação via Skype, interceptar uma comunicação via WhatsApp, interceptar uma comunicação via aplicativo como Telegram. É a posição que predomina no STJ e no Supremo Tribunal Federal. E é isso que nós encontramos no parágrafo único do artigo 1º da Lei 9296, de 96. Ou seja, se admite a interceptação não apenas telefônica, mas diante as transformações tecnológicas que o passar dos anos nos trouxe e nos entregou, se admite também, isso é um análise jurisprudencial e da doutrina majoritária, a interceptação do fluxo das comunicações via telemática, que é a junção, por exemplo, da telefonia com a informática, o que é permitido, inclusive, pelo parágrafo único do artigo 1º da Lei 9296, de 96. Então, o STF não entendeu e não se inclinou pela inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 1º da Lei 9296, de 96. Nessa linha, Luiz Flávio Gomes defende, é possível a interceptação do fluxo da comunicação de dados, fluxo de comunicação telefônica, é possível a interceptação telemática, isso no sentido amplo da palavra, é possível a interceptação via Skype, via WhatsApp, interceptação via conversa pelo Telegram, ou seja, desde que nós tenhamos, nos termos do artigo 5º, inciso 12º da Constituição Federal, uma reserva de jurisdição, uma ordem judicial da autoridade competente. Entretanto, por amor ao debate, eu preciso afirmar que essa posição em que pede ser majoritária não é unânime. O artigo 5º, inciso 12º da Constituição Federal, nos traz um direito fundamental, que é o sigilo das comunicações. Óbvio que nós tivemos transformações tecnológicas, que talvez o legislador, o constituinte à época, não pudesse prever. Mas há doutrina, há do verbo haver, há doutrina, argumentando pela impossibilidade, por exemplo, da interceptação do fluxo de comunicação por dados. Ou seja, eu poderia captar esses dados enquanto eles estivessem armazenados em um dispositivo estanque, mediante ordem judicial. Mas o fluxo da comunicação desses dados, consoante interpretação do artigo 5º, inciso 12º da Constituição Federal, para essa doutrina, que é minoritária, não seria possível. Então, os e-mails, por exemplo, armazenados em um determinado compartimento eletrônico, podem ser objeto de busca e apreensão dessa quebra do sigilo. Mas eu não posso interceptar no fluxo essa comunicação de dados, isso vale também para outros aplicativos energizados pela internet, no sentido de que o constituinte, no 12º inciso do artigo 5º, não autorizou a interceptação do fluxo da comunicação por dados, dados telemáticos. Isso não foi autorizado consoante a essa parte doutrinária, essa posição doutrinária, que no nosso entendimento é minoritária, com base em vários cursos e manuais de processo penal que nós temos pelo país. Agora, se é possível, para a doutrina majoritária, se é possível, para a jurisprudência predominante, a interceptação telefônica, a interceptação telemática, se houve uma extensão desse dispositivo constitucional, uma espécie de mutação constitucional, muito por conta das transformações tecnológicas que aí estão passeando pelo século XX e XXI, final do século XX e início do século XXI, claro que o processo penal não pode ficar alheio a tudo isso. Mas é importante ressaltar também o seguinte, por mais que nós tenhamos que entender a matéria probatória e atualizar entendimentos e métodos de obtenção da prova, do outro lado, existe a necessidade de preservação dos direitos fundamentais. Porque o que nós percebemos é que, atualmente, existe uma banalização na utilização desses recursos tecnológicos. E a interceptação telefônica tem que ser a última rácio. Não pode ser a prima rácio, a primeira medida investigatória. Ela é uma medida subsidiária. Isso vale para todos os outros recursos probatórios invasivos à intimidade e ao sigilo, por exemplo, das comunicações. O importante é perceber que esses meios tecnológicos e ocultos de investigação, decretados sem audição da outra parte, esses recursos tecnológicos, eles trazem uma ilusão de uma veracidade absoluta que eles não possuem. Nós já mencionamos nas outras aulas que no processo penal não há de se falar em verdade real. E por mais que nós tenhamos que buscar outras verdades, é importante crer e entender, ter uma fé, que esses recursos tecnológicos a serem utilizados em matéria probatória no processo penal também podem ser fruto de manipulação. Não é porque houve a interceptação telefônica e conversas, supostamente, foram captadas, que eu já estou em posse da verdade. Até porque a verdade máxima, a verdade real, a certeza que Malatesta já anunciava, não existe. E vai continuar sem existir essa verdade real, mesmo com a utilização dos recursos tecnológicos no processo penal. Esses recursos também devem estar sujeitos ao contraditório, à ampla defesa, à ação e reação, porque eles também são passíveis de falir, de não encontrarem sequer uma verdade processual, quiçá uma verdade real no processo penal. Agora, a interceptação telefônica é prevista na Lei 9.296,96. Quando surgiu o artigo 5º, inciso 12º da Constituição Federal, e permitiu a interceptação das conversas telefônicas nos termos da lei, nós ainda não tínhamos essa lei. Se ventilou o que poderia ser o Código de Comunicações, e o Supremo Tribunal Federal rechaçou à época essa possibilidade. Atualmente, na verdade, desde 1996, nós temos uma lei que traz pressupostos, requisitos, elementos que são indispensáveis para a decretação de uma interceptação telefônica. E justamente por isso, é justamente por isso, que nós vamos traçar agora quais são os principais requisitos e pressupostos para a efetivação de uma interceptação telefônica. Primeiro ponto a ser mencionado é o seguinte, Só há interceptação telefônica para efeito de persecução penal. Só se admite interceptação telefônica em sede de investigação criminal ou de instrução criminal, instrução processual penal. Vale dizer, interceptação telefônica é possível em uma investigação direta feita pelo Ministério Público, que o STF já admitiu desde o julgamento do Recurso Extraordinário 593727, ou seja, a possibilidade do Ministério Público realizar diretamente semiações, investigações criminais e a coleta de material probatório. O STF já admitiu isso. Se admite interceptação telefônica em inquérito policial, em comissões parlamentares de inquérito, Cuidado, viu? CPI não pode decretar interceptação telefônica. Exige sempre reserva de jurisdição. Fato é que só se admite interceptação telefônica na persecução penal. A origem dessa medida tem nascedor na persecução e o crimes na persecução penal. Entretanto, eu tenho que fazer uma ressalva. O STF tem admitido o empréstimo da prova no processo penal. Mais do que isso, o STF tem admitido o transplante da fonte de prova, do material probatório, do vestígio, da evidência, até entre instâncias diversas. Por exemplo, eu tenho alguns clientes que são acusados, por exemplo, policial militar acusado eventualmente de um homicídio doloso. O sujeito vai ser denunciado, homicídio doloso praticado por policial militar contra o civil, tribunal do júri. Vai existir uma ação penal lá no procedimento especial do tribunal do júri. E, concomitantemente, em regra, é instaurado um procedimento administrativo. Nós temos decisões do Supremo admitindo que a interceptação telefônica, cuidado, leia-se, decretada no âmbito criminal, após passar pelo crivo do contraditório da ampla defesa devido ao processo legal, a transcrição dessa conversa e a mídia sejam acostadas ao procedimento administrativo, ao processo administrativo que busca, por exemplo, a exoneração de um servidor. Assim, nós percebemos que o empréstimo da prova no processo penal é possível, inclusive no que diz respeito à interceptação telefônica. Por vezes, o conteúdo da interceptação, claro, que nasce, que tem origem na perseguição penal, é emprestado para outras instâncias e para outros processos. Aurilope Júnior, com a maestria que lhe é peculiar, já ressalta, o empréstimo da prova no processo penal é medida excepcional. É uma medida extraordinária. A regra é que aquela prova tenha sido adquirida, objeto de aquisição pelo juízo, considerada válida para utilização naquele caso concreto. Emprestar a prova para outros feitos não pode se tornar uma medida quanto mais na seara processual penal. E aí, Aurilope continua afirmando o seguinte, ora, se a prova é una e tem uma bilateralidade para processos distintos, por que não houve uma conexão probatória nos termos do artigo 76, em si, o terceiro do Código de Processo Penal, a permitir que esses fatos, esses crimes, fossem julgados por um mesmo juiz? Ou seja, na conexão probatória, como em todas as outras espécies de conexão, existe um aviso atrativo, o mesmo processo e o mesmo julgamento. Se a prova é importante para fatos diversos, por que não houve uma conexão probatória em relação a esses crimes? Por exemplo, como nós temos no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, nós temos no roubo e na receptação a uma conexão probatória? Pois bem, que a prova seja una e o processo também seja uno. O que eu não posso é fragmentar processos que tenham, por elemento principal nuclear, a mesma origem probatória e uma prova que nasceu para um caso concreto, para um caso em tela, para um fato penalmente relevante específico. E aí veio o seguinte, dito isso, o empréstimo da prova é possível, é o entendimento do STF também compartilhado pelo Superior Tribunal de Justiça e eu toquei a respeito do empréstimo da prova agora com vocês, porque isso ocorre muito no contexto da interceptação telefônica. Mas, o que é interceptação telefônica lato senso? Eu diria que a interceptação telefônica lato senso, essa possibilidade da captação da conversa telefônica sofre uma divisão. Eu tenho a interceptação telefônica estrito senso, que é a captação da conversa por um terceiro sem o conhecimento dos interlocutores e eu tenho também a escuta telefônica. A escuta telefônica é a captação da conversa por um terceiro com o conhecimento de um dos interlocutores. nesse sentido ainda existe a gravação telefônica. A gravação telefônica em contrapartida é a captação da conversa por um dos interlocutores. Daqui a pouco nós continuamos falando sobre isso porque agora eu quero responder uma pergunta dos nossos amigos. Eu gostaria de saber se a interceptação telemática tem previsão constitucional e legal. A interceptação telemática tem previsão constitucional e legal? Nós mencionamos isso no início da aula. Veja, o artigo 5º inciso 12º da Constituição Federal não tratou expressamente da possibilidade com reserva de jurisdição da interceptação telemática. Falou da comunicação de dados entregou sim um sigilo para essas comunicações. Para a doutrina majoritária nós já afirmamos existe uma vírgula aí que é responsável por uma celeuma doutrinária e jurisprudencial. mas prevalece para a doutrina majoritária o entendimento que é possível a interceptação telemática porque ainda que não haja previsão constitucional expressa o parágrafo único do artigo 1º da lei 9296 de 96 tem previsão legal parágrafo único do artigo 1º da lei 9296 de 96 ele prevê também a captação do fluxo dessas conversas telemáticas a interceptação telemática muito fruto da modernização dos recursos tecnológicos e também por que não dos meios de obtenção da prova no processo penal continuando meus amigos nós dizemos o seguinte que interceptação telefônica lá do censo se divide em interceptação telefônica x do censo a escuta telefônica e a gravação telefônica para a literatura processual majoritária e também para a jurisprudência a lei 9296 barra 96 tratou tanto da interceptação telefônica do censo quanto também da escuta telefônica interceptação quando a conversa é captada por um terceiro sem conhecimento dos interlocutores e na escuta quando a conversa é captada por um terceiro mas com conhecimento de um dos interlocutores entretanto a gravação telefônica para a jurisprudência do STF ela não é objeto de previsão na lei 9296 barra 96 e aí muito cuidado a maioria das decisões do Supremo Tribunal Federal admitem a gravação telefônica sem necessidade de ordem judicial então o sujeito por exemplo pode receber uma ligação gravar a ligação e o conteúdo dessa conversa ser utilizado e abraçada como uma prova inclusive para efeito de condenação então muito cautela em relação a isso gravação telefônica feita óbvio por um dos interlocutores não exige reserva de jurisdição não exige ordem judicial agora a interceptação telefônica a escuta telefônica diferentemente elas tem como pressuposto constitucional e infra condicional a reserva de jurisdição e aí eu vou fazer uma observação importante que você vai carregar para sua vida acadêmica geralmente essas medidas cautelares que relativizam direitos fundamentais porque como também ressalta ali Lopes nenhum direito fundamental é absoluto essas medidas que mitigam relativizam direitos fundamentais exigem reserva de jurisdição é o que eu penso por exemplo em uma busca e apreensão que mitiga a inviolabilidade domiciliar é no que eu penso por exemplo numa quebra de sigilo bancário no âmbito criminal ainda existe a posição pela necessidade de reserva de jurisdição é o que nós pensamos por exemplo a interceptação telefônica não se fala em interceptação telefônica distinto senso não se menciona escuta telefônica sem uma ordem da autoridade judiciária competente ou seja são medidas que exigem uma reserva de jurisdição e uma reserva de jurisdição motivada e uma cláusula judicante fundamentada à luz do artigo 93 inciso 9 da condição federal à luz do artigo 4 e do artigo 5 da lei 9296 de 96 ou seja eu não vou me contentar com qualquer ordem judicial processo penal não pode ser uma cerimônia protocolar a mera imposição de um castigo eu preciso respeitar as regras de maneira material então consequentemente a ordem judicial há de ser empiricamente concretamente fundamentada nesse sentido é o artigo primeiro ou melhor desculpe o artigo segundo parágrafo único da lei 9.2 de 9.6 de 96 e também os outros dispositivos que nós mencionamos entre eles o artigo 4 da lei 9.296 barra 96 agora falar de autoridade judiciária competente é falar de um juiz natural falar de um juiz natural é falar do princípio da imparcialidade que talvez quiçá seja o preceito mais importante que nós tenhamos no processo penal entretanto juiz natural é aquele que tem a sua parcela de jurisdição a sua competência previamente definida em lei antes da prática do suposto injusto culpável antes da prática do fato penalmente relevante esse é juiz natural esse é juiz imparcial no processo penal não se admite um juiz encomendado para julgar um determinado crime ou uma determinada para presidir uma determinada investigação tocante as medidas que devem ser decretadas para comandar uma determinada operação no processo penal juiz natural é aquele que tem a sua parcela adjudicante previamente definida estipulada na norma estipulada em lei entretanto as decisões dos tribunais superiores lei a CSTJ e Supremo Tribunal Federal elas caminham também por uma posição interessante é a teoria do juiz aparentemente competente porque vão existir casos onde nós vamos imaginar que aquele magistrado tem competência para análise do caso penal mas em verdade não há a parcela de jurisdição para aquela hipótese em tela por exemplo se tem um caso de São Paulo o sujeito foi preso com 15 quilos de cocaína dentro do seu veículo lá em Santos em São Paulo e aí durante a investigação surgiu a notícia ou supostas evidências de que aquela droga tinha sido importada do exterior por conta disso a Polícia Federal fez a operação em que pese a Polícia Federal poder julgar delitos que também não são de competência da Polícia Federal essa não é uma operação absoluta mas a Polícia Federal fez a operação e consequentemente a denúncia foi ofertada perante o Juiz Federal o Juiz Federal determinou a interceptação telefônica porque foi ele que foi destinatário do inquérito policial destinatário indireto do inquérito durante as investigações após toda a instrução criminal olha só já na fase das alegações finais dos memoriais o Juiz Federal para e diz olha aqui não há nenhuma evidência de transnacionalidade do elemento previsto no artigo 40 da lei 11.343 barra 2006 ou seja aqui não é a hipótese do artigo 70 da mesma lei ou do artigo 109 da Comissão Federal atrair a competência da Justiça Federal para julgamento dos crimes de tráfico de substâncias entorpecentes e aí nesse meu caso concreto o Juiz Federal declina da sua competência o Juiz Federal em caminhos altos para o Juiz Estadual mas percebam toda a prova superveniente teve origem em uma árvore que foi interceptação telefônica decretada por um Juiz que não tinha competência para análise de um tráfico estadual ou um tráfico interestadual mas o STJ e o STF entendem que esse juiz aparentemente era competente para esse caso em tela consequentemente não há de se argumentar acerca de qualquer ilicitude os autos serão encaminhados para o Juiz Estadual que apenas precisará ratificar todos aqueles elementos provatórios dos demais atos processuais e postulatórios realizados e concretizados efetivados no Juízo Federal essa é a posição dos tribunais superiores permitindo apenas que o juiz competente de maneira superveniente ratifique os atos do juízo anterior veja que nesse sentido existe uma mitigação do artigo 567 do CPP porque o artigo 567 do CPP que passeia pela teoria das nulidades no processo penal prevê que quando for declarada a incompetência do juízo os atos serão anulados todos os atos decisórios devem ser anulados isso por exemplo óbvio em uma hipótese de incompetência absoluta para o CPP isso vale para a incompetência relativa e absoluta mas quando a incompetência é absoluta esse dispositivo tem maior razão e maior incidência mas essa não é a posição do STJ e do STF em relação a esse instituto o que nós verificamos então é que os tribunais têm exigido a comprovação de um prejuízo para decretação de anulidade de determinado ato processual aí você pode pensar mas professor nós estamos falando de prova ou de anulidade são institutos correlatos na verdade alguns juízes tratam o tema prova ilícita como anulidade justamente para trazer esses princípios que nós temos no código de processo penal como princípio do interesse princípio do prejuízo o paz de nulité sangrier previsto no artigo 563 do CPP que nós já mencionamos em nossos outros encontros pois bem e quais são portanto os requisitos da interceptação telefônica porque nós já falamos que a interceptação telefônica exige ordem judicial diferentemente da gravação telefônica mas quais são os pressupostos requisitos para efetivação dessa medida que é excepcional e aí vai uma primeira dica importante os requisitos da interceptação telefônica eles estão previstos no artigo segundo da lei 9.296 barra 96 e esse artigo segundo dessa norma mencionada deve ser interpretado a contrário senso o artigo segundo da lei 9.296 barra 96 tem como principal requisito para interceptação telefônica que o crime seja punido a título de reclusão primeiro ponto primais é esse não se admite interceptação telefônica regra geral em delito punido a título de detenção por exemplo pense no infanticídio consagrado no artigo 123 do código penal crime doloso contra a vida matar o próprio filho sob a influência do estado puerperal a pena é muito menor do que o homicídio existe um elementar aí que é o estado puerperal e por conta disso a mãe que mata o próprio filho sobre essa influência emocional não vai responder por um homicídio com essa elementar ela responde estará sujeita às penas de um infanticídio o infanticídio é punido com detenção então eu não posso decretar interceptação telefônica na hipótese do artigo 123 do código penal isso é princípio da proporcionalidade vamos responder a mais uma pergunta e daqui a pouco nós retornamos com o nosso tema quais os critérios para interceptação telefônica ok meus amigos quais os requisitos para decretação de uma interceptação telefônica o principal requisito nós já mencionamos a interceptação telefônica deve ser efetivada à luz do princípio da proporcionalidade e quando eu falo proporcionalidade eu falo proporcionalidade lato senso adequação a medida tem que ser adequada necessidade e proporcionalidade em sentido estrito então eu só posso decretar interceptação telefônica em crime punido a título de reclusão que em tese são delitos mais graves que podem estar sujeitos na persecução penal a uma medida invasiva à intimidade como é a interceptação telefônica mas nós temos mais outros requisitos para decretação dessa medida como por exemplo o fumos come-se delict eu só posso decretar interceptação telefônica se houver a fumaça da prática do crime e aí eu faço uma observação importante para vocês percebam que as medidas cautelares no processo penal como regra geral exigem esse juízo de probabilidade ou seja fundadas razões de autoria ou participação por exemplo no caso da interceptação em crime punido a título de reclusão se você analisar uma série de medidas cautelares no processo penal você vai perceber a necessidade da fumaça da prática do crime como pressuposto para a efetivação dessa medida pense por exemplo prisão preventiva prisão preventiva é uma medida cautelar e eu preciso de indício suficiente de autoria e materialidade temporária também é uma medida cautelar onde eu preciso difundar as razões da prática de um dos crimes previstos na lei 7960 barra 89 então toda e qualquer medida cautelar exige isso esse pressuposto a fumaça da prática do crime e por fim outro requisito importante para a decretação da interceptação telefônica é justamente a subsidiariedade a interceptação telefônica é medida subsidiária mas vamos voltar então continuando falando justamente dessa pergunta que foi muito pertinente os requisitos da interceptação telefônica o último que eu citei aí foi a subsidiariedade a interceptação telefônica ela não pode ser banalizada no processo penal eu me recordo que eu fui atuar no tribunal do júri na defesa no estado de Sergipe e houve uma acusação de um triplo homicídio doloso em que um dia após a prática do crime o delegado passa em frente a casa que era dos réus e vê uma placa aluga-se com o número de celular o delegado pega aquele número de celular representa o juiz o juiz decreta a interceptação telefônica e o telefone dos sujeitos são interceptados ora óbvio que ele não procurou obter a prova com outras fontes com outros meios ele já fez uso de uma medida que é extremada que é a última rácio que não pode ser a prima rácio no processo penal então a interceptação telefônica nesse contexto é ilícita e todos os frutos que surgirem da interceptação interceptação telefônica há de ser uma medida subsidiária aplica-se o artigo sexto do código de processo penal eu tento obter a prova através de outros meios de investigação outros atos investigatórios se não for possível em último caso eu vou utilizar a interceptação telefônica eu não posso ficar com a ilusão de alcançar esse dogma da verdade real tão somente decretando interceptações telefônicas quebras de dados telemáticos e outras medidas extremamente danosas às liberdades individuais por isso essa previsão do artigo segundo da lei 9.296 barra 96 colocando a interceptação telefônica em um patamar subsidiário ou seja primeiro eu tento colher a prova pericial tento escutar testemunhas inquirir depoentes vou ouvir a vítima fazer um reconhecimento de pessoa e coisa acariação outros meios de investigação com tudo isso não foi possível coletar a prova aí se decreta a interceptação telefônica à luz da lei 9.296 barra 96 agora veja o seguinte na lei está previsto que só se admite interceptação telefônica em crimes punidos a título de reclusão desculpe como eu já falei aqui o artigo segundo tem que ser interpretado a contrário do senso consequentemente está lá não se admite interceptação telefônica em crime punido a título de detenção entretanto cuidado o supremo tribunal federal tem admitido o fenômeno da serendipidade ou seja o encontro fortuito das provas no processo penal e por que esse fenômeno esse encontro fortuito com material probatório porque em alguns casos a interceptação telefônica vai ser decretada para apuração de um determinado fato e para investigação de um determinado sujeito ou sujeitos mas eu posso durante esse percurso coletar informações em relação a outros crimes e em relação a outros indivíduos nós percebemos aí e vocês podem olhar e encontrar isso de maneira quanto mais na mídia casos em que a interceptação telefônica é decretada em relação a um advogado em relação a um comerciante em relação a um sujeito que não é autoridade pública mas durante a captação acaba sendo coletada uma conversa entre o alvo principal da investigação e indivíduos que possuem prerrogativa de função nesses casos a prova tem sido considerada lícita pelo Supremo Tribunal Federal claro que a partir do momento que o sujeito que possui prerrogativa de função passa a ser destinatário também da investigação ou de uma imputação penal os autos devem ser encaminhados para o tribunal competente tendo em vista a competência raciona em persona a competência por prerrogativa de função é o fenômeno do encontro fortuito da prova veja que o Supremo Tribunal Federal admitiu inclusive que nos casos de encontro fortuito com a prova essa prova a interceptação telefônica pudesse ser utilizada inclusive em crimes punidos a título de detenção porque em caso não foi uma hipótese em que a interceptação já foi decretada com essa finalidade não houve encontro casual com a prova durante a investigação consequentemente para o STF a doutrina e a doutrina majoritária também caminha nesse sentido do que é lícito surgem coisas lícitas de uma árvore ilícita os frutos serão envenenados mas se a árvore é lícita as medidas probatórias supervenientes se inclinam também para uma licitude ok um outro ponto a ser requisitado é sabermos o prazo da interceptação telefônica porque pela previsão do artigo 5º da lei 9.296 barra 9.6 a interceptação telefônica tem um prazo de 15 dias prorrogáveis com nova ordem judicial empiricamente fundamentada por mais 15 dias essa é mais uma característica das medidas cautelares medidas cautelares são provisórias as medidas cautelares são provisionais medida cautelar não pode se perpetuar sobre pena de perder a sua instrumentalidade hipotética e se tornar uma medida satisfativa nós tivemos casos penais por exemplo de e-mails interceptados por dois anos essa prova foi considerada ilícita porque eu perdi eu contaminei a provisoriedade que é uma característica das medidas acautelatórias entre elas a interceptação telefônica então a interceptação telefônica deve respeitar esse prazo 15 dias prorrogáveis por mais 15 dias entretanto se houver necessidade pela complexidade da investigação de dilatar esse lapso o Supremo Tribunal Federal tem admitido a prorrogação da interceptação telefônica por um período maior do que o tempo previsto no artigo 5º da lei 9.296 barra 9.6 veja que no âmbito do STJ nós já tivemos a chancela de decisões que decretaram interceptação telefônica direto por 30 dias nem respeitando o prazo de 15 prorrogáveis por mais 15 dias são as posições desses tribunais levando em consideração claro a complexidade da investigação mas sem admitir que essas medidas se tornem satisfativas perpétuas porque se um telefone ficar interceptado por 2, 3 anos óbvio que eu perco toda a cautelaridade a instrumentalidade que há de reger uma interceptação telefônica e aí perceba o seguinte dito isso então a interceptação telefônica tem que respeitar esse prazo 30 dias ou melhor desculpem 15 dias prorrogáveis por mais 15 dias o STJ tem decisões admitindo o decreto imediato por 30 dias que é o grau máximo o grau temporal máximo para efetivação de uma interceptação telefônica agora existem outros pontos importantes em relação à interceptação telefônica porque veja a interceptação telefônica ela não é a prova a interceptação telefônica é uma fonte de prova justamente por isso nós temos decisões do STF ainda não dá para afirmar que essa posição é majoritária ou predominante há posições em sentidos destoantes exigindo entretanto a transcrição integral da interceptação telefônica ou seja a defesa não pode ficar sujeita apenas aquilo que a acusação quer transcrever e inserir aos autos do processo penal em que pese existir uma mídia com toda a conversa coletada há decisões dos tribunais inclusive do Supremo Tribunal Federal exigindo a transcrição integral da interceptação telefônica como forma de assegurar a ampla defesa o contraditório o devido processo legal que no caso da interceptação é superveniente e porque o devido processo legal na interceptação é uma medida a posteriori superveniente porque vejam a interceptação telefônica nós já dissemos isso aqui já afirmamos isso ela vai ser decretada na fase investigatória como regra ou mesmo na fase da instrução criminal na fase processual juiz pode decretar a interceptação telefônica de ofício como prevê o artigo terceiro da lei 9296 de 96 a doutrina critique muito esta possibilidade e critica muito por conta do que nós já afirmamos em outros encontros critica porque o juiz deve manter a sua imparcialidade porque o juiz não pode atuar oficiosamente determinando uma prova na fase da investigação criminal como eu investigado posso confiar em um juiz que em uma fase preliminar sem ser provocado quanto a pertinência probatória já entende que meu telefone vai ser interceptado em verdade esse juiz vai querer ao final do processo ratificar a sua decisão anterior e vejam nós temos decisões aí que decretam interceptações telefônicas que são verdadeiras condenações deveria existir uma suspeição do magistrado e observem que o novo código de processo penal caminha nesse sentido de se manter um juiz garante um juiz garantidor apenas um juiz de garantias para apreciar esses pedidos cautelares fato é que nós afirmávamos a necessidade de transcrição integral da conversa telefônica porque quando a interceptação telefônica nasce mediante ordem judicial que pode ser de ofício nós já afirmamos mas também pode ser por provocação do delegado de polícia na fase investigatória ou do ministério público na fase investigatória e processual quando o juiz decreta a interceptação telefônica ele não vai no nascedor dessa medida observar o contraditório a ampla defesa e o devido processo legal essa interceptação telefônica é uma medida que nasce sem a preservação dessas garantias processuais que apenas serão observadas posteriormente na fase da instrução criminal e é nesse momento que a defesa começa a atuar pedindo por exemplo a transcrição integral da interceptação telefônica vamos para mais uma pergunta eu gostaria de saber se admite a prorrogação reiterada da interceptação telefônica meus amigos como nós afirmamos tanto o STJ quanto o STF tem admitido a prorrogação da interceptação telefônica além do prazo que nós temos no artigo 5º da lei 9.296 barra 96 pela lei são 15 dias prorrogáveis por mais 15 dias mas os tribunais entendem que a complexidade de algumas investigações pense por exemplo na operação Lava Jato nós temos já aí 30 facetas mais de 30 partes de uma operação grandiosa como essa seria um exemplo seria um exemplo em que poderia ser decretada a interceptação telefônica acima desse prazo e com prorrogações reiteradas mas sempre sempre com ordem judicial fundamentada assim nós afirmávamos acerca da necessidade de transcrição integral da interceptação telefônica afirmamos que o contraditório na interceptação é posterior é justamente por isso que o artigo 8º da lei 9.296 de 96 traz um sigilo na interceptação telefônica interceptação telefônica é medida sigilosa para assegurar a eficácia da medida aprobatória a eficácia da interceptação da coleta dessa conversa telefônica claro que nós percebemos que há outros bens jurídicos em jogo outros preceitos e normas constitucionais que acabam entrando em conflito com esse giro volta e meia a mídia divulga conteúdo de interceptação telefônica que por vezes nem a defesa técnica tem acesso ainda isso ocorreu por exemplo em processo que eu atuei em que o jornal de grande circulação divulga por exemplo conteúdo de interceptação telefônica em que a defesa nem teve acesso isso gira em torno do direito à informação à liberdade de informação que entra em choque com esse sigilo mas fato é que inclusive o artigo 10º da lei 9.296 prevê como crime decretar interceptação telefônica fora das hipóteses legais e quebrar o sigilo da interceptação telefônica também configura a inflação criminosa com pena lá prevista no artigo 10 da lei 9.296 de 96 o sigilo é uma característica da interceptação e sigilo vai ser quebrado quando imediatamente antes do relatório policial a interceptação é acostada aos autos do caderno inquisitor assim nós chegamos ao final de mais uma aula tratamos basicamente da interceptação telefônica interceptação telemática da lei 9.296 barra 9.6 falamos dos requisitos da interceptação telefônica do seu prazo também fizemos uma análise jurisprudencial acerca a respeito dessa medida probatória tecnológica que tem sido muito utilizada na persecução penal não tem previsão no código de processo penal mas sim em legislação específica muito obrigado meus queridos e até o nosso próximo encontro ficou com dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e você também pode